Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, sempre muito, muito bom estar com você aqui no programa Cabeça Pra Cima Uma alegria poder chegar até você, falar do amor de Jesus através dos mais diferentes temas que tratamos aqui no dia a dia E mais bacana ainda a gente poder entender e poder ter a certeza de que isso abençoa você e abençoa também a cada um de nós aqui na Boas Novas Abençoar vidas é a nossa missão e somos gratos a Deus por permitir que estejamos fazendo isso em relação a você, querido telespectador Muitíssimo obrigada pela sua companhia e obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas Que tem estado conosco em todos os momentos, orando por nós, nos ajudando financeiramente pra vencermos os desafios aí De estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus A todos vocês que nos acompanham, que o Senhor abençoe e guarde Que ele possa manter a sua boa mão sobre a vida de cada um de vocês e possa atender os desejos do seu coração No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é super importante e que está aí sendo falado pelo Brasil afora Porque efetivamente, muito recentemente, aí nos últimos dias, exposições que aconteceram no Museu de Arte Moderna Em São Paulo e também no Espaço Cultural de Santander, lá em Porto Alegre Geraram uma enorme polêmica nacional, uma polêmica extremamente pertinente E que efetivamente é boa da gente poder participar dessa discussão Ai, eu errei Eu vou trocar a outra edição, tá? Ah, já sei É que eu budei tudo Hum Tudo de novo, né? Eu vou trocar a outra edição Eu vou de onde? Posso ir do tema, né? Ok. Pode botar a tábua. Pode botar. Até um pouquinho mais, três, vamos botar a tábua. Aí. Atenção. Repetirando. 5, 4, 3, 2, 1, gravando. Então, 5, 4, 3, 2, 1, gravando. No programa de hoje nós vamos conversar com você sobre um assunto da maior importância. Exposições que aconteceram recentemente no Museu de Arte Moderna de São Paulo e também no Espaço Cultural Santander, lá em Porto Alegre, geraram uma polêmica nacional. E uma polêmica que efetivamente vale a pena a gente refletir sobre ela. Aqueles que, alguns dos que são contra o que aconteceu nessas exposições, falam inclusive em pedofilia. Os que defendem falam em arte. Mas o que é arte? O que cabe dentro desse conceito? Será que cabe tudo? No Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer refletir sobre essa questão. O que é arte? Começamos com o nosso informativo. A arte, segundo pesquisadores, é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sentimentos e sua cultura, através de valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas e, muitas vezes, revela a compreensão que temos do mundo. Para os especialistas, a arte está ligada aos fatores históricos e sociais, mas dialoga ativamente com nossa sociedade, criando os estilos de época e acompanhando a evolução do homem e da tecnologia. Recentemente, a participação de uma criança em uma performance protagonizada por um homem nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, deu início a uma polêmica nas redes sociais sobre a liberdade artística e também sobre o que é de fato a arte. E é sobre isso que a gente quer conversar com você no Cabeça Pra Cima de hoje. O que é de fato a arte? O que cabe dentro desse conceito a ponto de gerar essa polêmica toda no Brasil afora? Para falar sobre esse tema, gente, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Felipe de Carvalho Coelho. O Felipe é professor de artes visuais e fundador da Escola de Artes Visuais Rocaile. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Obrigado a você, Celeste, pelo convite. Hoje você vai esclarecer para a gente, né? Afinal de contas, aquilo ali no museu é arte ou não é arte, né? É bom a gente poder entrar no mérito dessa questão, não é não? É importante discutir. Então vamos discutir. Cabeça pra cima é para isso, debater, refletir sobre as questões. Obrigadíssima, Felipe, por estar aqui com a gente. Também conosco no programa de hoje o Zenóbio Fonseca, vocês já o conhecem. Zenóbio, que é jurista e também assessor parlamentar. E você é da... como é a associação? ANAJURI, Associação Nacional de Juristas Evangelicos. ANAJURI, diretor, um dos diretores da ANAJURI, né? E também por isso está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Celeste, é um prazer estar no Cabeça pra Cima, num tema tão relevante com pessoas ilustres. E acredito que esse tema vai esclarecer muito você que está em casa, porque o debate da cultura, da forma como aconteceram algumas manifestações ditas culturais, trouxe muitas discussões no âmbito da sua casa. Então nós estamos aqui hoje pra tentar mostrar um pouquinho dessa questão, se a arte não é, se a arte tem limite, qual é o limite dessa arte, pra que você e seus filhos não sejam empurrados diante de um abismo e de um grande forço dentro da nossa sociedade. Então acho que o programa vai ser muito esclarecedor pra nós aqui e pra você que está em casa. Bacana. E é isso, né? De repente, às vezes, a gente vai colocar o foco num assunto e começa a dar um viés pra ele, né? E que esse viés precisa ser encaixado. E talvez a gente não precise ficar preso a esse viés, né? Nesse caso das exposições da arte ou não arte. E entender, conseguir raciocinar, ter o seu próprio olhar fundamental. Com certeza, porque a discussão hoje é o que é a manifestação da arte. Qualquer coisa, em qualquer local, com qualquer público, seria uma arte ou seria uma arte criminosa. Isso nós vamos estar debatendo hoje aqui. É isso aí, isso aí. E olha, completa o nosso time de hoje, o querido pastor Silfarni, ele que é pastor e também psicólogo, com a gente aqui no programa de hoje. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Celeste. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O tema realmente é um tema que requer atenção. Parabenizo a direção, porque foi interessante a formação da mesa, né? Temos um professor de arte, um advogado e pastor e psicólogo também do lado. Então dá pra pensar de várias perspectivas o mesmo tema. Espero que seja um tema que traga pra nós esclarecimentos hoje. É isso aí. Nós não poderíamos deixar de ter um pastor aqui na nossa banca de hoje, porque dentro das muitas direções dos debates que são colocados, dá-se uma vertente de fundamentalismo cristão, né? Parece que o assunto está sendo discutido e que só quem é contra são os cristãos, né? E, na verdade, a questão não é essa. A gente está muito além de qualquer questão de religiosidade. A gente está aqui falando de ética, de desenvolvimento, de atenção às crianças, né? Está falando de uma vida saudável, de um desenvolvimento saudável. Então, muito importante a gente ter, sim, aqui um pastor para poder também participar desse debate. E melhor ainda ser um pastor e psicólogo, né? Que pode falar também desse outro lado científico, digamos assim, do desenvolvimento. Sim, Celeste. E é importante porque, além da minha atuação como psicólogo, nós temos na nossa igreja um projeto social, uma ONG, né? Que trabalha com crianças vítimas de violência. Nós atendemos crianças vítimas de violência da comunidade em torno da igreja, com apoio da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, nós estamos lidando muito com crianças que sofrem. E uma das violências que as crianças têm sofrido tem sido a hipersexualização antes do tempo. Então, acho que é interessante pensar sobre isso. Vai ser legal. Espero que possamos cooperar uns com os outros aqui. É verdade, é verdade. E muito recentemente, eu estava até vendo e lendo umas matérias e falando sobre essa questão da pedofilia, porque a gente sempre acha que está muito distante, né? Está muito distante da gente. E estava vendo uma história brutal de um médico, né? Ele é um médico de crianças e ele violentava criança de dois anos de idade com o cabo de um martelo. É um monstro, né? É um monstro, né? Coisas assim que mexem com a gente e que exatamente nos empurram para prestar atenção no que está acontecendo na nossa sociedade e tirar capas, enfrentar a realidade como ela é. Eu acho que isso aqui é importante. Então, o que a gente quer hoje com essa reflexão aqui é fazer você pensar também. Você que nos acompanha, você que tem filhos, você que não tem filhos, mas que participa de uma sociedade e que pode fazer diferença no meio dela, sem dúvida nenhuma, né? Essas exposições, elas abriram aí um debate importante, né? Sobre essa questão do que é arte, do que não é arte, a relação da arte com a sexualidade, com a censura. Afinal de contas, o que é arte? O que é arte? Essa é uma pergunta complexa, né? Começando por um conceito histórico. Os gregos atribuíam o conceito, vem da palavra ars, também com a interpretação technique, que seria que arte é tudo aquilo que o ser humano produz, que a natureza não o provê, né? E que essa produção é feita através de um saber ordenado e por isso pode ser transmitido a outro. Ele pode ser ensinado a outro. Esse conceito grego, ele é bastante amplo. É o conceito aonde entra, por exemplo, as artes marciais, né? Que é um dos termos que cria discussões na sala de aula, né? As pessoas perguntam, professor, o MMA é arte, né? E a gente tem esse aspecto da... Ou seja, é uma perícia e ela é humana. Então, nós comentamos o caso, quando se fala do macaco, né? É uma forçação do conceito original, pelo menos, de arte. E no período neoclássico, século XVIII, também já está muito atrelado à produção artística, ao belo. E isso já estava entendido, né? E o neoclássico coloca isso na definição, mas não foi uma invenção do período, algo que já estava no entendimento da arte, mas a partir daquele momento está em palavras, ao mesmo tempo que cria outro problema. O que é o belo? Então, no entendimento que a gente tem clássico, o belo é aquilo aonde você não pode acrescentar, nem subtrair, né? Porque ele já está perfeito, né? Dentro, assim, do seu conceito estético. E todos esses conceitos funcionam muito bem até o século XIX. A partir das vanguardas modernistas do século XX, é que tudo isso vai começar a abrir mais perguntas. E que aí a gente precisa, né, até, de repente, discutir aqui para vocês o que é a arte. Eu acho muito interessante essa questão da arte, porque, para mim, a arte é um grande sinal do criador na natureza humana. O que nos diferencia, muitas vezes, dos animais e aí essa autonomia. Mas o que chamou a atenção, diante desse conceito que você coloca da questão abstrata, do belo, do que é belo, dos conceitos históricos, filosóficos, eu acho que hoje, olhando sobre um aspecto que trouxe muita discussão, é se aquele tipo de arte, por exemplo, do Museu Queer ou do MASP, ele cabia para aquele público-alvo daquela forma. Ou seja, o que se viu lá no Museu Queer, a exposição Queer, no Porto Alegre, eram quadros, diversos quadros, mas tinham determinados quadros que, dentro do nosso Estado Democrático de Direito, vamos colocar assim, existe um limite para aquele tipo de arte ou não. Uma arte aonde, e eu falo arte porque era uma exposição de arte, mas era cabível uma exposição de arte aonde uma criança estava em cima de uma cama com outras pessoas nuas em cima dela, isso dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro da sociedade atual, não estou falando da Idade Média, estou falando do momento, hoje, Brasil, dentro do Estado Democrático de Direito. Isso nos remonta a uma coisa muito importante, que a Constituição Federal, ela garante a liberdade de expressão artística, a liberdade de comunicação, mas isso não é absoluto, é uma coisa importante de se dizer. E aí começam as balizas legais, balizas morais, balizas sociais, dentro desse conceito amplo do que é arte. Poderia um artista colocar uma imagem de uma criança ali dentro, sendo aparentemente, sendo violento, tendo relação sexual com o adulto? E dentro daquele quadro, poderia, dentro dessa exposição, crianças sendo levadas do colégio público para assistir esse tipo de arte? Ora, a legislação, a Constituição Federal, no artigo 227, fala da proteção integral da criança, da família, que todos devem proteger a criança. O artigo 70 do Estatuto da Criança e Adolescente fala em proteção integral para a criança. O artigo 78 e 79 também do Estatuto da Criança e Adolescente fala que a criança tem que ser protegida da sexualização precoce em razão da sua formação intelectual cognitiva. E aí o que a gente observa é o seguinte, que aquele conteúdo, com base na legislação de hoje, é um conteúdo de, podemos dizer, arte criminosa. Por quê? É permitido a arte? Sim, é permitido. Mas qual é o limite? Ela não é absoluta e dentro desses preceitos fundamentais, nós temos que enxergar que aquilo que aconteceu no Museu Quirro, eu estou falando apenas das crianças, no primeiro momento, aquele tipo de arte, ele não poderia ser veiculado. Por quê? Porque dentro da baliza legal, aquela imagem, ela leva à questão de uma pedofilia, leva à questão de uma erotização de crianças, porque poderia se dizer, ah, mas naquele museu tinha uma classificação indicativa. Ora, a classificação indicativa é para proteger a criança, o adolescente, esse conteúdo é impróprio, eu posso até não gostar do conteúdo pornográfico, do conteúdo sexual, aí que ela, menor de 18 anos, é proibido. Mas a questão do crime, poderia ser veiculado uma arte criminosa ali dentro? Entendo eu que não. Então, daí, aquela celeia uma toda. Por quê? Porque aquele tipo de, diante da legislação em vigor, é crime expor a criança, no artigo 240, 241, do Estatuto da Criança e Adolescente. Expor a erotização, a criança no estado de sexualização, isso tudo é proibido. Então, aquele tipo de arte levantou essa polêmica, é algo que é desapropriado, desaconselhado, porque fere, além de princípios éticos sociológicos da criança, leis no Brasil. Então, aquela arte não deveria, ao meu modo de ver, ser divulgada numa exposição. Aí você, na sua colocação, você muda o ponto de atenção da grande discussão, né? Por quê? Porque sempre que se começa com essa polêmica, a gente vai para... É arte, não é arte? Então, sendo arte, agora vai se proibir? Nós vamos voltar para o tempo disso, o tempo daquilo, proibindo a arte? Então, talvez a discussão principal não seja se é arte ou se deixa de ser arte. Vamos entender claramente o que é arte. E depois, isso, é arte ou não é arte? Mas é pertinente, a gente deve expor as crianças a esse tipo de arte, que eu acho que é o deslocamento, né? Daquilo que você está colocando e do seu olhar e de todo o debate que a gente... Onde a gente precisa colocar o nosso foco, né? Eu acho que isso que é importante. Eu sei que o pastor está ali querendo falar, mas eu vou precisar ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo e volto com o senhor, tá bom? Para a gente poder falar nessa... E continuar aqui com a nossa reflexão, tá bom? Vamos para o intervalo. É isso aí. Você tem participado daí das discussões ou das reflexões que vêm acontecendo em torno das exposições que aconteceram em São Paulo e Porto Alegre? É importante, inclusive, a gente falar o seguinte. Cada vez que se fala na exposição o que tem sido dado, destaque, o destaque maior tem sido dado para aquele evento da criança tocando os pés de um homem nu acompanhado pela mãe. Porém, lá na exposição de Porto Alegre tem fatos que também eles são muito relevantes e que de repente nem se fala neles. Porque, queria dizer para vocês que as obras mais criticadas lá na exposição de Porto Alegre são os trabalhos com a pintura da artista cearense Bia Leite. Ela associa duas crianças à palavra travesti e viada. E também a obra da carioca Adriana Varejão, que está associada à zoofilia. Então, essa discussão vai muito além daquilo que é simplesmente dito e, às vezes, dos pontos que são focados. Daí a importância do destaque aqui que o Zenóbio dá para que a gente possa entender o assunto como um todo e não aquilo que alguns estão querendo que efetivamente ou que simplesmente a gente entenda. Não é isso, pastor? Sim, Celeste. O Felipe trouxe uma linguagem técnica e eu concordo. Não tem como discordar porque é muito técnica do que arte. O Zenóbio trouxe uma perspectiva mais jurídica até da questão. Eu queria trazer um contraponto na questão não só teológica, mas psicológica também. Primeiro, arte é algo subjetivo, como foi dito aqui. A manifestação do ser humano na sua sensibilidade. Isso é muito subjetivo. A grande questão, quando se trata de subjetividade e cientificidade e áreas técnicas, é que o tecnicismo tem um equívoco de achar que todo mundo tem a linguagem técnica e ignora o conceito de senso comum. E a maioria da população vai olhar com a perspectiva de senso comum. Então, o que é arte e o que não é arte? É algo muito subjetivo e eu não sou técnico para isso, para definir o que é arte e não é arte. Não é essa a questão. Assim como o Zenóbio viu a perspectiva jurídica e bem levantada, eu queria levantar a perspectiva psicológica, sem entrar por enquanto na teológica. A criança tem fase de desenvolvimento. E na fase de desenvolvimento da criança, ela precisa respeitar essas etapas. Nós já vivemos uma época, já algumas décadas, de uma hipersexualização. Houve um momento de muita restrição, de pensamento, a gente sabe disso. A era medieval, onde não se podia pensar diferente da perspectiva teológica romana, não é isso? Onde muita gente que pensava cientificamente foi privada de pensar. Isso foi ruim, isso foi mal, foi mal para a sociedade. Mas a gente sabe que essa busca pelo conhecimento, e a reforma ajudou muito nisso. Estamos agora no aniversário da reforma daqui a pouco tempo, 500 anos. Ela ajudou também a livre pensadores se posicionarem. Junto com isso, veio a reboque, uma busca de quebrar tudo que fosse metafísico ou divino, para que o homem estivesse no centro, essa perspectiva antropológica do ser humano. Porém, junto com isso, veio também o desejo de provar que não há certo nem errado. Tudo é subjetivo. Só que seres humanos são seres que têm, como eu falei, em maioria, senso comum. Como é que você pega uma arte que talvez um técnico consiga perceber a arte nela e joga para a sociedade? E o pior, para crianças, sim, a criança precisa ter cuidado com o seu desenvolvimento. E como eu falei, vem as gerações, há décadas, se atropelando nessa fase de desenvolvimento. A sexualização, por exemplo, só para fechar esse ponto aqui, Celeste, faz parte do ser humano, é inerente. A criança precisa aprender sobre sexualização, mas tudo tem o seu tempo. A pergunta é, como você falou muito bem, não é se é arte ou não é arte. Era razoável que criança de uma escola pública, do ensino fundamental, tivesse acesso a gravuras que talvez a artista quisesse questionar a zoofilia, ou mostrar que culturalmente existe, ou talvez a artista quisesse questionar o abuso de negros pelos brancos na questão sexual. Ok, é uma perspectiva filosófica e pode ser discutida. Mas sabe que uma criança, no ensino fundamental, já tem noção científica perceber isso? Se ela alcança essa sensibilidade do artista, aquilo que o artista quis dizer, ou ela vai efetivamente absorver permissividades, ela vai perceber essa coisa de que tudo é permitido, tudo é comum, não tem problema nenhum. Eu acho que, na verdade, existe uma grande orquestração. Pegar um instrumento da arte, que é uma coisa muito subjetiva, abstrata, e todo mundo que vai sentar para falar sobre arte vai ter desconforto para dizer o que é arte e o que não é arte, porque o ponto de vista de cada um é uma forma de olhar, e o senso comum tem essa questão. Mas o que eu vejo é que pegar um instrumento da arte, há uma ideologia sendo implantada no Brasil para erotizar as crianças. Vemos isso nas revistinhas da Magali, da Mônica, onde eu tive acesso, nas últimas duas semanas, de uma imagem da Mônica, que é um personagem infantil, perguntando se poderia ter a torneirinha ou não ter a torneirinha. Por que que tem a torneirinha? Ou seja, trabalhando a erotização das crianças, levantando uma dúvida sobre a questão de se é homem, se é mulher, se pode ser os dois, se não pode ser os dois. Por quê? Por trás disso, o próprio Museu Queer, há uma exposição queer, e o queer vem de uma cultura, vem de uma ideologia, de tentar desconstruir a heteronovatividade. O que nós temos visto hoje não é só apenas o Museu Queer, tem peças de teatro, onde estão se colocando vários aspectos sobre erotização das crianças, estão, eu vejo, tocando as bases de princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Há um ataque, para mim, no meu ponto de vista, há um ataque sério a instituições solidificadas no Brasil, seja a religião católica, a fé católica cristã, a cultura judaico-cristã, porque nós estamos falando de crianças, num aspecto de proteção da criança naquele museu. Mas o que nós temos visto é usar a arte, e aí, de forma, como um instrumento para implementar uma ideologia, e trazer toda essa discussão, que ela é abstrata, para dizer, tudo pode, não, tudo não pode, existe limite, limite da liberdade de expressão, expressão artística, há um limite no Estado Democrático de Direito, porque as pessoas pegam, ah, em 1900 e 500 já tinha um quadro assim, assado, aquilo era uma sociedade daquela época. Estamos falando de direitos fundamentais, e um dos direitos fundamentais hoje é a proteção da criança, adolescente, proteção integral. A Comissão de Direitos Humanos Interamericano, ela protege a criança sobre determinados conceitos e acesso à imagem. O que nós vemos hoje é a erotização de crianças. Há uma entidade nos Estados Unidos, chamada Nambla, N-A-M-B-L-A, e fala que vão erotizar as nossas crianças. Está lá a imagem de criança, porque aquilo é pedofilia, que no Brasil, quando se fala em pedofilia, ó, não é pedofilia, ora, mostrar uma imagem, uma gravura de uma criança sendo sexualmente, mostrando subjetivamente, está sobre a cama, você mostrar nessa mesma exposição, animais tendo relação sexual com homens, ali, mostrar isso para a criança, querendo dizer o quê? Isso é normal, porque a arte é aquilo. Ó, isso é bonito, isso é amplo, isso é abstrato. E isso... Deixa eu recorrer, nesse momento, ao Felipe, de novo, aqui, nessa questão do conceito, porque, pelo que eu entendi, do que você colocou, a arte é exatamente isso, você vai pegar os elementos da natureza, muitas vezes elementos estáticos da natureza, e buscar, através deles, gerar um ensinamento, uma dedução, alguma coisa que você possa, a partir dali, concluir, refletir. a arte desse propósito. A primeira função, o primeiro propósito, não historicamente, mas, digamos, hoje, o primeiro propósito, você tem que ser estético. É você provocar aquilo, uma sensação estética. E quando você provoca uma sensação estética, você já diz, ó, você já se sensibiliza. É a ideia de função. A função da arte, em primeiro lugar, ela é estética, ou seja, ela está voltada para a sua percepção, e por isso, até como, no vídeo de chamada, se fala em questões de harmonia, composição, então, a gente tem uma série de recursos, onde a gente vai trabalhar o belo, e isso, em si, já é um campo para a discussão muito grande. Quando a gente fala do ensino de arte para a criança, aí, a gente puxa todas essas preocupações, do Zenóbio, do Silfarney, do desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, antes, sem se preocupar, talvez, se aquilo seja arte, ou até, se ela é criminosa, mas, aquela criança, ela deveria ter acesso àquela temática, então, são alguns campos bastante problemáticos para serem discutidos, ao meu ver, como tópicos separados, porque a arte contemporânea, e nas linguagens mais conceituais, que são as que levantaram a polêmica, porque no Queer Museu havia pinturas, por exemplo, de Cândido Portinari, que é um excelente artista modernista, mas que tem a sua linguagem, através da poética visual, tem em seus quadros, por exemplo, na sede da ONU, Guerra e Paz, então, ele tem um reconhecimento, uma projeção. O brasileiro não valoriza tanto a sua própria produção, mas, no mundo, Portinari é um artista que tem um reconhecimento próximo, por exemplo, ao de Picasso. Sem dúvida. Ele tem uma projeção muito grande. mas, outras obras de produção, como foi citado o caso da criança trans e tudo mais, lida com uma visualidade que é muito conceitual, ela se afasta dos conceitos clássicos, e isso em si já é uma discussão, se isso seria arte ou não, porque a forma da execução dela, a gente já pensa, mas e o belo? Não é só por estar retratando um tema feio. O tema feio, ele pode ser retratado belamente, e isso é um outro aspecto que o Humberto Eco levanta. Existe toda uma história da feiura na arte, do grotesco, e de como se abordam temas que são sensíveis e que isso, através do prisma da arte, ele alcança uma beleza estética, uma beleza artística, mas, como professor, o tempo inteiro, eu acabo levando a discussão novamente para a criança deveria ter esse acesso, e conversando com outras pessoas também, acontece esse problema não só no Brasil, mas museus ao redor do mundo têm um acesso muito livre também para as crianças. muitas vezes, muitas vezes, assim, você até tem alguma sinalização de faixa etária, mas não tem o impedimento, a restrição do acesso. Mas é por isso que eu afirmo aqui que eu não posso olhar estanque esse tipo de exposição. Há uma orquestração clara quando tem peça de teatro, pessoas colocando, todos pelados, com o dedo no ânus, e correndo, dizendo que isso que é arte. Daqui a pouco, você tem uma peça que pega um crucifixo e introduz no ânus de uma pessoa dizendo que aquilo é arte. De repente, vem um museu e pega um tipo dizendo que é arte. Ora, a arte é como ser algo tão complexo, está sendo um instrumento para implementar uma ideologia. E, para mim, o grave é, não é a questão da classificação indicativa faixa etária apenas, é obras que são espelho de crimes não podem ser expostas. Porque, sob pena de argumentar, no caso do MASP, onde uma pessoa estava nu, lá, aí a alegação é que tinha observação lá de que não era menor para 18 anos e não poderia estar. E aí, que era um ambiente fechado, um pago, ou seja, um clube fechado. Então, quer dizer que se for clube fechado, o local fechado, eu posso fazer tudo? Não. Porque eu poderia, então, contratar uma mulher e um homem e falar, nós vamos assistir aqui um estupro de uma mulher para que nós possamos sentir a emoção e ver a dor de alguém. E aí, comete-se um crime de estupro de uma mulher. Ou, no caso, também de alguém falar, vamos encenar a morte ou a escravidão aqui. Então, pega lá uma pessoa negra e chicoteia até sangrar e diz o seguinte, criança não está ali. Ora, isso não é permitido. Isso não pode acontecer. Tem local fechado, tem indicação, não pode eliminar crítica, né? Crítica. E trazer a permissividade. Porque muito tem se dito que a mãe estava junto. Aquela criança que estava lá, né? Exposta, a mãe estava junto. Então, o fato da mãe estar junto minimiza o que essa situação pode trazer de percepção para essa criança, por exemplo, e tem mais uma questão, Celeste. Além disso, por exemplo, trazendo para a questão cristã, tem alguns cristãos equivocadamente se degladiando, dizendo assim, nós somos cristãos, temos que amar a todos, não podemos ter discurso de ódio. Com certeza, há muito discurso de ódio dos dois lados, e há mesmo. Há pessoas ditas cristãs, que também não são cristãs, que um cristão não pode provocar violência. Há pessoas ditas cristãs, que assumem a mídia para provocar ódio. Ok. Mas amar não é aceitar tudo. O amor, ele é firme. E o amor, quando tem que posicionar, posiciona. Então, sim, uma mãe não pode se arvorar do dedo só porque ela é mãe e fazer o que bem entende que é uma lei por trás disso que impede, sim, o acesso precoce na criança a tudo que for sexualização. Então, a gente tem que ter cuidado que o fato de ser cristão, os perdão, eu não posso me omitir de falar não que eu tenho que amar a todos, temos que amar, mas o amor coincide com a verdade. É, só um pequeno parêntese, fazendo uma comparação um pouco pobre, mal comparando, mas é como o consumo do álcool, né, e do tabaco. Dentro do seu ambiente familiar, não é porque você é pai que você pode permitir ao menor esse consumo. Então, a questão da classificação etária, e não é um problema só no Brasil, mas essa questão da restrição do espaço, isso é problemático, porque você tem a classificação etária, mas acompanhado do pai existe aquele excesso. Existem casos de alguns filmes com a classificação de 18 anos que nem acompanhado do pai ou menor de idade ele não entra. E isso, ao meu ver, é como deveria operar no museu. mesmo acompanhado do pai, se aquilo não está adequado do ponto de vista jurídico, psicológico, da formação dessa criança, o pai deveria ser impedido. Celeste, a mãe, naquele caso específico, ela cometeu crime, artigo 232 do ECA, porque aquela criança está sob a guarda da mãe, ela abusou desse jeito da guarda, levou a criança para exposição de conteúdo inapropriado e impróprio para a proteção da criança, da questão cognitiva e sexual. Então aquela mãe vai responder diante do Ministério Público da lei por crime. Porque, olha só, e é tão grave, porque ela conhecia, ela conhecia o tio que estava ali, olha, a criança confiando na sua mãe, foi exposto ali e no caso de pedofilia que nós vemos hoje estupro de vulnerável, é a pessoa que dá um chocolate, tenta pegar a confiança da pessoa para depois cometer o ACA. Aquela criança comendo o tio. Muitas vezes acontece na própria família. Mais do que isso, todos os dados indicam que os casos, a maior parte dos casos de violência sexual contra a criança, elas acontecem por pessoas próximas, por familiares, às vezes dentro das próprias casas. Então conhecer o tio não é uma desculpa. E a outra questão, é porque eu preciso ir para o intervalo, gente, e a outra questão, mas eu quero pontuar ainda nesse bloco, é que amar, significa muito, especialmente, estabelecer limites. Correto. Porque é assim que a gente vai ensinar a criança e a pessoa, o adulto também, o adolescente, a se posicionar no mundo, né? A vida tem limites. Assim como proteger, os limites servem também para proteger. exatamente. Vamos para o intervalo. isso aí, né, gente? Para vocês verem, o assunto é efetivamente polêmico, grande, e a gente precisa ter a sensibilidade de perceber o que efetivamente está sendo discutido, e sendo necessário discutir, e se ter atenção no contexto dessa polêmica. O mais importante é a gente poder defender o desenvolvimento saudável das nossas crianças, evitar que elas possam ser violentadas no seu processo, inclusive, de desenvolvimento, sendo expostas a informações que elas não estão ainda maduras para poder receber, né? muita gente diz que é... Ah, mas peraí, hoje, todas as pesquisas estão mostrando que com 15 anos de idade, por exemplo, as meninas não são mais virgens, os meninos, os meninos, isso é mais histórico, né? Também não são mais virgens, as meninas até já engravidam, então, o que a gente está falando de erotização? Porque se eles não têm acesso nos museus, terão acesso pela internet, etc, etc, o que vocês comentam? Eu acho isso uma grande falácia, uma grande mentira, porque nós temos um ordenamento jurídico, nós temos uma baliza legal, constitucional, que fala da proteção integral da criança e do adolescente. E o que nós temos visto é, infelizmente, um grupo de pessoas que estão implementando uma ideologia para desconstruir a base moral da sociedade cristã, judaico-cristã do Brasil. Vemos novelas que falam incentivando ao sexo livre, incentivando esse tipo de ação, incentivando a criminalidade como se fosse normal. O que nós vimos no Museu Quir, o que nós vimos no MASP em São Paulo, em pontos, situações específicas, foi crime. Aquilo não era uma arte. Utilizaram o instrumento de arte para ser uma arte, melhor dizendo, criminosa. O que nós não podemos aceitar é que, por exemplo, como um vídeo que está circulando na internet, de um artista que também fez parte do Museu Quir, onde pega a santa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que tem um dia específico, proteção legal, e esse artista entra nu com a santa, de frente da sua genitália, onde tinham várias pessoas assistindo, e pega um grande moedor e começa a moer a santa. E começa a moer a santa. Olha, aquela imagem ali, ele é aviltante, é um crime. Artigo 208 do Código Penal, vilipêndio, de símbolo religioso. E esse mesmo artista é um daqueles que estão no Museu Queer, está dizendo que aquilo é arte. Que arte é essa? É intolerância religiosa, não aceitar que determinado símbolo seja banalizado ou não, isso é proibido no Brasil. E esses artistas... É o uso inadequado da arte, é o uso criminoso. Um instrumento, olha, eu pego uma imagem que tem proteção constitucional à liberdade de crença e culto de suas litudias, o artigo 208 fala em vilipêndio uma imagem. Eu pego nessa imagem do Queer, a hostia que para os católicos, aquilo é muito sagrado, aquilo representa o corpo de Cristo e escreve uma palavra de baixo, calão, dali, coloca-se aquilo como arte. Na verdade, isso é um ataque contra uma religião, ataque contra um objeto e culto. E isso não pode ser com classificação de cativo ou não, isso é crime, não pode ser veiculado. E qualquer que seja o local, tem que ser denunciado às autoridades competentes para que a justiça faça seu papel e apreenda aquele tipo de expressão dita artística, porque dentro da base moral, dentro da base legal hoje vigente no Brasil, aquilo não pode ser exposto, porque agride o senso comum em grande parte da sociedade. Então, hoje os artistas estão falando de censura, eles estão querendo criar um carimbo e aí a pergunta que se faz é pegue os seus filhos, os seus netos e leve para o museu e coloque o homem pelado lá e mande assistir. Você que é artista, você que acha que é normal, vai até ter pessoas que eu acho que não é normal que vai estar fazendo isso, mas aquela criança ali, qual o impacto emocional, qual o impacto da vida dela? É isso que eu queria perguntar para o meu psicólogo, eu queria perguntar, porque diante dessa colocação, né, mas as meninas com 15 anos, elas já têm filhos, já não são mais virgens, é de setas, já têm vida sexual plena, qual o impacto disso no desenvolvimento dessas crianças, dessas adolescentes? Lógico que o impacto é negativo, Celeste, na verdade, o fato de estar vendo uma hipersexualização, seja na cultura, na mídia, não justifica nós estimularmos mais ainda, tem que haver fase específica de desenvolvimento, gente, uma criança não pode ser apresentada a relações sexuais ou a órgãos genitais, masculinos ou femininos, antes do tempo, e aí, outra questão que você colocou antes, eu vi há pouco tempo uma postagem, colocaram uma imagem de crianças diante de traficantes com armas no morro e o exército passando a imagem do que temos erro. Disseram, isso também não é exposição à violência? Sim, uma criança ter acesso ao militarismo fortemente armado das suas ruas, é, mas um erro não justifica o outro, gente. É um abuso lá, é um abuso também aqui, deve-se evitar abuso. Sim, perdão, se eu não sou jurista, não posso, assim como Zenober, definir se é ou não é pedofilia, mas com certeza é abuso da infância, porque antes do tempo está sendo exposto, porque abuso sexual não é só a penetração, exposição excessiva, a hipersexualização antes do tempo também é abuso sexual. E o artigo 239, 240, 241 do ECA fala sobre isso. Quando a gente fala de pedofilia, ali não está uma imagem clara, assim, do homem, mas você tem uma imagem de uma criança, uma criança em defesa, vários homens pelados em cima daquela criança. Ora, há um indício de que aquilo é normal, há um toque dizendo isso é normal, se isso é normal, há um caminho. Pugetivamente, a criança assimila a ideia de que pode ser normal. E você pega museus, crianças, há professores levando isso para o museu e tem um livro da Museu Queer explicando isso, entregando como o trabalho. Aí a criança fica, você pode escrever, você pode, elas são induzidas a pensar. Aquilo é normal? É normal ter um negro com duas pessoas nuas subjugando ele? É normal ter um animal sendo penetrado por seres humanos? Isso é zoofilia. Artigo 32 da lei de crimes ambientais. Isso é um absurdo. Nós estamos vivendo hoje, só para concluir, Saleste, nós estamos vivendo uma falência, um caos social, porque a família perdeu os limites e não são os artistas que vão ditar o que vai entrar na minha casa. Eu mudo de canal, eu não assisto determinados programas, mas você não vai ditar o que o meu filho, o meu neto vai fazer, porque a minha não influencia, mas os meus filhos, seus filhos estão influenciando. Não podemos aceitar isso. E a gente também não pode aceitar que queiram dizer para a gente, você é um idiota, você é ignorante, você não é uma pessoa evoluída porque você não está aceitando o que está sendo dito, o que está sendo chamado de arte, você não sabe apreciar. Não. A gente pode sim ter domínio da educação dos nossos filhos, da educação dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, das nossas crianças, e permitir que elas tenham um desenvolvimento saudável, porque eu aposto que você hoje tem reclamado da violência que assola o nosso país e que assola o Rio de Janeiro. Sabe por que está assim? Porque as crianças, elas estão sendo expostas a essa violência e elas estão aprendendo que vida é nada, não tem nenhum significado e elas matam, porque cresceram achando que isso é natural. A gente vai também permitir que isso aconteça do ponto da sexualidade das nossas crianças? Não. O maior índice de evasão escolar acontece exatamente porque essas crianças, essas meninas, elas estão engravidando cedo. Aí elas abandonam os estudos, elas abandonam carreira e elas começam a se prostituir e gerar um círculo vicioso de violência contra a mulher. Queremos falar de empoderamento da mulher? Queremos? Então a gente tem que começar pela educação correta e educação saudável, focando o ponto certo. O fato de ser arte exclui a pedofilia? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que como a arte, ela participa da sociedade, ela tem que estar circunscrita nas legislações aplicáveis. Quando a gente trabalha com o cinema, música, em diversos campos artísticos, esses limites estão melhor definidos. Mas como você disse, não somos idiotas. foi criado um mito social e cultural em torno da arte visual, aonde parece que apenas os eruditos têm o direito a dialogar sobre o assunto. E me parece que quando a gente cria todas essas polêmicas, a gente afasta mais ainda o acesso da população em geral do assunto. Porque quando a gente está promovendo uma arte tão polêmica, ao mesmo tempo, quem não quer entrar na polêmica pode se sentir intelectualmente inferior e incapaz de participar, ou ele pode sentir que, como aquilo fere os valores dele, ele não quer participar. E, ao mesmo tempo, isso vai se distanciando cada vez mais do acesso da população e vai se tornando cada vez mais elitista. E isso é muito infeliz. Como professor, a gente tenta promover o máximo de acesso e discussão sobre a arte, sobre o fazer artístico. Como o pastor citou, a mudança de mentalidade da Idade Média para a Era Moderna, cria-se uma coisa como se o artista apenas reproduzisse aquilo que está na sociedade. E aí ele está retratando a pedofilia porque ela existe. Mas se ignora que o artista, ele cria a sociedade da mesma forma que ele é resultado dela. Ele está influenciando a criação de uma nova sociedade. O artista renascentista, os grandes mestres como Da Vinci, Michelangelo, eram homens medievais, tinham o seu pezinho na Idade Média e estavam com o seu aspecto visionário criando a modernidade. Então, a modernidade não foi criada apenas pela ciência. O Renascimento é artístico e cultural. Verdade. Então, eles estavam ali instaurando a modernidade através dessa construção do pensamento antropológico. Então, eu acredito que a classe artística tem que ter uma ética profissional em se preocupar com a responsabilidade social do seu trabalho. Podemos discutir a existência da zoofilia, da pedofilia na sociedade, mas por que expor a criança a isso? Desculpe, perdão, Felipe. Discutir em fóruns específicos, né? Haja fóruns para discutir pedofilia, o quanto você está em triste na cultura social, tem que ser revisto. Agora, não expondo criança, como você falou, usando a arte com uma linguagem tão forte como essa. E mesmo que se use a arte, mas essa arte, ela vai ter que estar restrita ao público adulto. Ok. Que terá o discernimento de ser um indivíduo formado e entender que aquilo não seja propaganda, mas que aquilo seja o debate. E o debate é importante. Mas quando você cria a criança e o adolescente dentro desse ambiente, funciona como propaganda. E ele começa a internalizar inconscientemente de que aquilo seja normal. E a gravidade que eu vejo nisso, você colocou muito bem, uma coisa é você querer pegar, por exemplo, retratar um fator criminoso da sociedade, que é o caso da pedofilia, da zoofilia. e você vai falar, essa exposição retrata isso, que é discutível, se poderia ou não realizar diante das balizas jurídicas. Mas o que mais me choca e me preocupa, como pai que sou, daqui a um tempo, você avô e as pessoas que estão nos assistindo, é que as crianças estão inocentes. As crianças são levadas assim, vamos levar, a titia vai levar, vocês para o museu. Lindo, e depois do museu vai ter um trabalho. Aí ela chega lá, o pai e a mãe não tiveram o direito de opinar, porque eu tenho o direito legal de opinar na educação moral dos meus filhos, me garantir pela Constituição, Pax São José da Costa Rita, Comissão de Direitos Americanos, da criança. E aí a escola não faz isso, porque o que nós temos visto são ativistas de um movimento queer, querendo trabalhar a erotização das crianças precoces, a revelia do direito dos pais. Então o que nós temos que observar é que há uma orquestração e infelizmente se utilizou o instrumento muito inteligente da arte. É como se fosse a última baliza moral da sociedade. A baliza é o dique. Se eu quebrar esse dique vai valer tudo? Porque ela tem conceitos que são muito elásticos. Por isso que se elástica pegou esse instrumento. Eu queria estimular, eu queria estimular, os artistas, a sociedade como um todo, que a gente use sim a arte para ensinar as nossas crianças. Vamos usar a arte adequada, a arte conveniente, a arte expondo as situações e a formatos artísticos, mas também orientando, esclarecendo no conceito correto. Afinal de contas, para quem coloca a questão da Bíblia, da religiosidade como um impedimento ao desenvolvimento, é que fique claro que a própria Bíblia nos estimula a conhecer todas as coisas do mundo, a conhecer, mas a gente tem que ir em cima do que a gente conhece, criticar e reter o que é bom. A Bíblia nos ensina que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Vamos para o intervalo. isso aí, queridos, ajudando você a refletir, a se posicionar com relação a essa polêmica enorme, que tem aí dominado o Brasil em relação às exposições que aconteceram em São Paulo, em Porto Alegre, e a gente está mostrando aqui arte? Ok, é arte, mas a gente precisa expor as nossas crianças a esse tipo de arte e eu acho que foi super bem trabalhado aqui pelos nossos especialistas, muitíssimo obrigada pelas colocações, o olhar de vocês e a contribuição para a nossa reflexão, é disso que a gente precisa. E aí, o tempo está acabando, então a gente tem que se despedir. Queria que vocês colocassem aí o comentário final de vocês para o nosso telespectador. Quem quer começar? Eu acho que ninguém defendeu mais a liberdade de expressão do que os cristãos. Ao longo da história, a história mostra isso, que a liberdade de comunicação, de expressão, de você poder falar o seu direito, vem dos cristianismos. Os cristãos defenderam isso e é pouco dito isso. E dentro da arte, a mesma coisa. A liberdade artística, ela tem limites. Nós estamos falando sobre isso aqui. Não podemos quebrar os limites. É tênue, mas você tem uma criança dentro de casa. Então, não é qualquer tipo de arte que eu acho que deve e pode ser exposta e da forma que é exposta. Temos que denunciar esse tipo de orquestração para implementar uma ideologia através da arte. A arte é bem-vinda, a censura nós odiamos, não concordamos, mas há limites. Os limites têm que ser preservados para que a sua família, a minha família e as crianças sejam protegidas e que determinadas religiões, como a religião católica, no caso, não seja atacada. Porque se fizermos isso com determinadas entidades afro, estariam já a imprensa falando. Por que estão selecionando o ataque à igreja católica? Não podemos aceitar. vilipêndio de objeto de culto é crime. E as pessoas têm que responder na base da lei. Seu tempo acabou, senão óbvio. Bom, como professor, eu tenho... Eu acho que todo esse barulho que foi causado, ele pode ser positivo, independentemente de todos os seus aspectos pontuais. e como o educador tem a esperança de que a gente consiga aprofundar as discussões sobre esse campo que, como falamos, muitas vezes a discussão fica elitizada. Trazer para a população de maneira geral, mas sem deixar o tema raso, mas que todos se aprofundem no assunto porque a discussão é muito bem-vinda. Bacana. Também agradeço, Celeste, o convite. É um prazer estar com os colegas aqui no debate, foi excelente demais. A palavra que eu trago ao final é que a todos os cristãos que estão nos assistindo nessa hora, você não precisa ser beligerante para defender o que você pensa, mas defenda o que você pensa. Lute pela família, pelos valores cristãos, não precisa guerrear com ninguém, ser agressivo com ninguém, mas defenda a verdade porque é pela verdade que é a libertação. É isso aí. Muitíssimo obrigada mais uma vez a cada um de vocês pela participação aqui conosco. Obrigada a você também que está participando com a gente agora e a gente termina o programa de hoje. com a sua participação e ainda com um pouquinho de boa música. Paz. grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus seu santo monte na alegria de toda a terra toda a terra grande grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo por isso por isso diante dele nos trouxemos até a atenção o teu nome agradecer e agradecer dia e agradecer de Deus Legenda Adriana Zanotto